E tudo aconteceu na noite da última terça-feira, um evento bastante prestigiado em comemoração aos 50 anos da URB. Ela que é a Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru, que contou com diversas autoridades aqui do município, do ramo imobiliário, do ramo jurídico, da advocacia. E você confere tudo agora. A URB vem incentivando, através da revisão de sua legislação, a chegada de novos empreendimentos à nossa cidade. 50 anos e a certeza que ela contribuiu muito para o nosso desenvolvimento, não só urbano, mas também o desenvolvimento econômico, através dos seus funcionários, dos seus diretores. E João Lira Filho, eu acho que foi uma marca importante para a implementação do modelo de gestão eficiente do poder público de Caruaru. E hoje a gente comemora todo o desenvolvimento de Caruaru, que o desenvolvimento de Caruaru, os empreendimentos, licenças de construção das mais diversas, licençamento ambiental, passam por aqui, pela URB, pela Autarquia de Urbanismo aqui de nossa cidade. Prestando esse serviço, está prestando serviço a mim, a você, a todos nós, às nossas famílias. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a direção da URB, com todos os seus funcionários, pela data de hoje, a comemoração de 50 anos de existência, 50 anos contribuindo com o desenvolvimento de Caruaru. Parabéns a todos que fazem essa instituição e, mais uma vez, registro a importância de um momento como esse, reunir várias autoridades e ressaltar, exaltar a história da URB. Então, parabéns a todos. O poder público tem que trabalhar junto com o privado, que se você ver, quem fez Caruaru foi a iniciativa privada, coordenamentos e fazer com que isso traga investimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu diria que poucas cidades, se eu puder citar aqui, pelo menos mais uma, que é Petrolina, estão no nível diferenciado, não só em relação a Pernambuco, mas em relação ao país. A gente aqui está no estado da arte. O que tem sido dado à cidade, através da URB, é algo que vem para ficar. Então, são soluções que realmente melhoram a qualidade de vida do nosso cidadão. Eu chego de manhã, saio de noite e ainda fico perguntando se está faltando alguma coisa, se está precisando de alguma coisa. Porque o que é bom é a gente fazer o que a gente gosta. E aí